Olá para você que acompanha o portal Real Time 1 nesta sexta-feira dia 1º de abril o governador Wilson Lima esteve aqui no município de Rio Preto da Eva, a 57 km de Manaus para fazer uma série de anúncios de investimentos aqui na cidade que nesta quinta-feira, dia 31 de março, comemorou 40 anos de fundação Wilson Lima destacou que nunca antes nenhum outro governo fez tantos investimentos no interior do estado ele destacou que o interior durante a gestão dele tem uma atenção especial nunca houve tantos investimentos no interior do estado como o nosso governo Wilson Lima inaugurou a sétima unidade do restaurante Prato Cheio totalizando 15 unidades agora, 8 em Manaus e 7 no interior do estado a sétima aqui no Rio Preto da Eva, mas o governador prometeu entregar outras unidades em outros municípios do interior até o fim da sua gestão em 31 de dezembro deste ano hoje nós estamos entregando aqui mais um prato cheio nosso, daqui é o sétimo restaurante que a gente está entregando e todos os dias, viu pessoal, segunda a sexta-feira vai ter comida aqui nesse restaurante vai ter comida para quem mais precisa e logo no começo da manhã desta sexta-feira, o governador Wilson Lima e o prefeito aqui de Rio Preto da Eva Anderson Souza estiveram no centro comercial Carlos Braga, onde fica a principal feira da cidade lá eles assinaram uma ordem de serviço que vai revitalizar essa feira que tem pelo menos aí 7 anos de existência essa feira vai ser beneficiada com a reforma das barracas e claro, os feirantes também vão ser atendidos para que possam aí conseguir atender o público, não só aqui de Rio Preto, mas também de Manaus já que o próprio governador Wilson Lima comentou que Rio Preto da Eva chega a ser um bairro da capital amazonense o governador também fez uma série de entregas, como por exemplo, uma máquina de beneficiamento de laranjas que tem a capacidade de lavar, limpar e polir 17 mil laranjas por hora o Wilson Lima destacou ainda que a última máquina que foi entregue aqui ao município foi na gestão do ex-governador Gilberto Mestrinho eu fico muito feliz quando convenci com alguns produtores que disseram o seguinte governador, com essa máquina e com o processamento que ela executa a gente tem condição de competir de igual para igual com o estado de São Paulo, com Santa Catarina, com Paraná com grandes produtores brasileiros se você quer mais informações sobre essa ou qualquer outra notícia da política, do dia a dia ou da economia já sabe onde encontrar, é só acessar o portal realtime1.com.br deixe seu like, se inscreva em nosso canal e nos culta em nossas redes sociais Música 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 Música